Eu te rolé no meio da rua Ela veio procurando quem era o seu cuca Eu tava de boné, ela não me reconheceu Juliana, eu rouba a cena Seu cuca é o seu cu Vem meu pitbull, meu cu quieto Não pensa maldade, primeiro tu escuta Juliana, eu rouba a cena Seu apelido é seu cuca Não pensa maldade, primeiro tu escuta Eu rouba a cena e a Juliana Meu apelido é seu cuca Eu te rolé no meio da rua Ela veio procurando quem era o seu cuca Eu tava de boné, ela não me reconheceu Juliana, eu rouba a cena Seu cu, seu cu, seu cu Seu cuca é o seu cu Vem meu pitbull, meu cu quieto Meu cu quieto, meu cu quieto Não pensa maldade, primeiro tu escuta Juliana, eu rouba a cena Seu apelido é seu cuca Seu cu Não